O valor do fator acidentário de prevenção para 2012, que serve para calcular as taxas do seguro acidente de trabalho pagas pelas empresas, já está disponível para consulta. Este fator foi criado para incentivar a melhoria das condições de trabalho e saúde do trabalhador. As empresas que registrarem maior número de acidentes ou doenças ocupacionais vão pagar mais. No Distrito Federal, nos últimos três anos, a construção civil cresceu mais de 50%. Hoje são mais de 500 obras em andamento e o número de acidentes também é alto. Só neste ano, 14 operários morreram. Ao todo, foram 33 acidentes. Os dados são do Sindicato da Construção e do Imobiliário de Brasília. Os trabalhadores creem que realmente falta mais investimento por parte das empresas em segurança e em saúde do trabalhador, para que a gente consiga reduzir esses índices altíssimos de acidentes, principalmente os acidentes fatais. Segundo o Ministério da Previdência Social, os últimos dados de acidentes de trabalho em todos os setores são de 2009, quando foram registrados mais de 740 mil acidentes, quase 2.500 mortes e mais de 13 mil pessoas ficaram incapacitadas. E é o INSS quem arca com os custos de aposentadorias por invalidez, pensão por morte e auxílio-acidente. Por isso, as empresas precisam pagar ao INSS um seguro-acidente, que cobre parte desses gastos. O fator acidentário é calculado de acordo com o número de acidentes registrados nos últimos dois anos. O índice é usado para incentivar as empresas a investirem em prevenção. Essa cobrança é feita individualizada por empresa. Cada empresa, em princípio, deve pagar uma taxa de seguro leve, médio ou grave de 1, 2 ou 3%. Sendo que, na verificação da maior ou menor ou nenhuma acidentalidade, essa cobrança pode ser aumentada em dobro ou diminuída pela metade. O fator acidentário 2012 já está disponível para consulta na página eletrônica do Ministério da Previdência Social. Do total de mais de 1 milhão de empresas, mais de 90% vão ser beneficiadas com descontos. Segundo o Ministério da Previdência, os gastos com acidentes de trabalho chegam a mais de 14 bilhões ao ano. Índice superior ao alcançado com o seguro pago pelas empresas, que fica em cerca de 8 bilhões de reais. Com o FAP, também tem um desestímulo para que a acidentalidade continue, porque vai pesar no bolso do empresário o fato dele ter de pagar uma taxa de seguro acidente de trabalho maior. Ele vai pensar duas vezes. O endereço para consulta do valor do fator acidentário de prevenção 2011, com vigência em 2012, é este que aparece na sua tela. Legenda Adriana Zanotto